O Peu, novo coach da Laude, falou um pouco sobre as expectativas do elenco para esse ano. O Punk fez um pronunciamento bem forte a respeito das polêmicas que se envolveu no passado. Pra você que quer comprar aquele skin do Valorant ou qualquer outro jogo da sua preferência, ou ter acesso aos melhores gift cards para todas as plataformas, apresenta a vocês o Rei dos Coins. Lá você também pode personalizar o valor ideal para o seu gift card, de acordo com a sua necessidade, e ainda ganhar cashback em cima desse valor. Não perde tempo e acessa o reidoscoins.com.br. Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse final de semana, o Punk fez um quadro na sua live chamado Os Cracks do Valor, e contou com a participação do Rafa, GuRVN, Spaka e Peu, que é o novo coach da Laude. E eles falaram bastante sobre os times do VST Américas por lá. E em determinado momento, Spaka comenta sobre a entrada do QCK na Laude, e falou sobre a performance do Tuiz como controlador, e também sobre a entrada do Peu na equipe. E o Peu falou sobre as expectativas da torcida no time para 2024. Então deixa aquele like nesse vídeo, confere se está inscrito aqui no canal, e vamos lá ver o trecho. Cara, eu acho que assim, vamos falar primeiro do QCK. Eu acho que foi uma escolha acertada também, porque eu, inclusive, bati um papo com o Peu e com o QCK logo depois do anúncio lá na Riot, a gente teve uma entrevista bem completa. Eu acho que dentro do DNA da Laude, velho, de criar metas de mapas e de agentes diferentes, eu acho que o QCK de fato se encaixava melhor do que todos os jogadores que foram ventilados na equipe, porque ele passou por várias funções diferentes, o QCK jogou de duelista, já jogou de Seiji, já jogou de Brit, e tudo em alto nível, né? Viper também, tudo num nível, tipo assim, contra os melhores do mundo, jogou Champions e o Scambau. Então, eu acho que dentro dessa ideia de time, como o Rafão falou, o Aspas de fato, cara, ele é insubstituível, não por conta do que ele joga melhor com o QCK de Jett ou de Reis, é porque o Aspas, ele é o jogador talvez mais constante que a gente viu brasileiro no início do jogo. Talvez, a gente fala de constância, a gente pode colocar talvez o MW junto de nível de entrega de individual, mas o Aspas de vitorioso. Acho que a gente não teve tantos jogadores assim, igual ele, performando em alto nível. Então, é mais difícil você substituir mesmo o QCK. Então, eu acho que a Laude acertou pra caralho nisso, porque ele é um jogador experiente. O QCK acho que enxerga isso, eu conversei com o pai dele, mano, no evento lá que teve da Laude e tal, e o pai dele, pô, é gente boa demais, não sei se o Peuzão já conversou já, mas o pai dele acompanha muito o QCK e falou que ele tá encarando isso como a grande oportunidade da vida dele como jogador de Valorant. Então, acho que isso tem um peso muito grande. Em relação ao Tuiz, cara, acho que a gente tem que trazer um ponto que era o seguinte, diferente, por exemplo, até vocês falaram do Pancada, né, quando ele fez essa transição pro controlador. Quando o Pancada faz essa transição pro controlador, cara, ele entra num time que tá acostumado a jogar o meta. Aquela Laude de 22 era full meta, mano. Então, tipo assim, o Pancada jogava de Oman, Brimstone, Astro, ele jogou muito pouco, mas ele fazia mais isso, né, e o Tuiz, quando ele chega pra fazer essa função, ele tem que jogar de Harbour, meu amigo. Ele tá de Harbour pra jogar. Ele jogou, tipo assim, diferente do que a galera tá jogando, ah, pô, o Oman é um bom controlador, é um controlador de conforto, né, ele faz play, se pode jogar equado, avançado, várias coisas. Ele tem que fazer uma função com a gente que não tinha referência, irmão. Quem time no mundo estava jogando de Harbour quando o Tuiz, ele teve que fazer essa função, tá ligado? Então, talvez essa demora de adaptação do Tuiz tenha sido muito da ideia de a Laude, inicialmente, os primeiros três, quatro meses de time, trazer essa comp e Harbour e Viper em quase todos os mapas. Então, acho que você tem um pouco dessa demora de adaptação do Tuiz em cima disso. Mas, cara, depois que ele se adaptou, eu não vi nada que comprometesse o Tuiz ao ponto da, quando acaba a temporada, uma galera da comunidade falando, pô, não sei se o Tuiz fica, não fica, volta pancada. Tem muita gente que falou, ah, pô, tenta trazer o pancada de volta e tal. Eu acho que o Tuiz tem um potencial muito grande ainda para ser explorado, seja como controlador ou qualquer outra gente. A mira dele é muito boa. Acho que já conta com isso. E o P, o cara, na Contest F, é mais do que um merecimento, mano. Eu acredito muito nesse rolê de, pô, o cara, velho, dominou o cenário brasileiro. Não tinha mapas incontestáveis. Vocês tinham a Fracture de vocês, foram com o time no ano e tinha um mapa que, mano, você sabia que quem fosse jogar contra vocês ia perder, mano. Você sabia porque, tipo, vocês tinham isso muito bem citado. As reações, a comp já jogando sempre com a mesma composição, com o jeito de jogar. Então, tipo, isso tem um mérito muito grande do treinador em cima disso, de deixar o time mais adaptável. Então, e outra coisa que acho que um ponto também bom é que sai um treinador que vem do CS para um treinador que veio do CS também. Então, a Laude, ela não perde essa característica de ter a base do FPS muito bem executada, tanto que o Frode, e, obviamente, agora a Coupeu também, que tem esse quesito de que o jogo, ele tem os quesitos de CS em alguns momentos. Então, acho que a Laude entendeu isso e montou o time mais coeso possível, na minha opinião, dentro do que eles queriam, né? Um jogador flex, que pode ser o duelista ou não, e um jogador que já jogou com vários agentes diferentes, mano. Então, tipo, acho que eles têm tudo para trazer um meta diferente. Tem a expectativa, viu, Peu? De vocês apresentando algo novo aí nos primeiros jogos aí no Kick-Off, velho. Ô, Peu, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal minha. Qual que é o maior desafio que você sentiu ou que você sente quando você entra em um time que é, mano, mundialmente, né? Está entre os, sei lá, três melhores do mundo? Como você encara isso? Tipo, é um time que pode fazer qualquer coisa e dar certo na mira, tá ligado? Tipo, me passa a impressão de que se você passar um rush cinco varandas, mano, os caras vão dar o máximo para fazer dar certo, os caras vão acertar a bala, vão corrigir o round. Tipo, é um time que precisa fazer uma vista grossa um pouco maior para procurar os erros? Como é que é para você nisso? Cara, eu... Eu não sei se todo mundo aqui, pelo menos vocês aí que jogaram CS, eu acho que vocês já devem ter passado por isso alguma vez. Tipo, de você ir trabalhar ou jogar com alguém assim, você falar, pô, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para o cara não me achar um neubaço. Sabe? Você chegou no sapatinho. Eu comecei a jogar CS muito tarde, eu tinha medo de falar com o Rivete. O Rivete me abraçou, mas o Rivas criou tanto caro dentro do CS que eu falava assim, mano, se eu falar qualquer coisa, ele vai... O Rivas é das antigas mesmo, velho. Caralho. Ele vai me achar um neubaço, se eu der a minha opinião. Então, eu acho que esse que foi o principal medo de início, mas eles me deixaram tão confortáveis a ponto de deixar eu passar minhas ideias, tentar entender o que eu estava falando. Eles fizeram realmente um esforço para, tipo assim, para me acoplar dentro do time, entendeu? E isso aí já caiu por terra assim na primeira semana. Então, a gente ainda começou fazendo tático quando o Sadak ainda estava no NA. Ele estava, a gente estava só online fazendo tático. E eu já tinha essa confiança de poder passar as coisas do jeito que eu pensava, pedir a opinião deles para a gente chegar num consenso como time antes de começar a treinar. Prático, né? Então, esse foi o grande desafio assim. E, mano, só emendando já, falando sobre a Laude em si, tipo, eu até entendo que a maior parte dos gringos, assim, eles estão fazendo assistir list aí, tipo, tirando uma onda, até para gerar polêmica, né? É bom gerar polêmica em cima de brasileiro, porque dá... Dá vídeo, né? É, os caras são inteligentes, mas... A Laude, eu acho que foi o time que menos mudou na estrutura, na base em si. Então, acho que ele... Se eles fizessem só o básico, não estou nem falando de... Por eu estar aqui ou não, se eles fizessem só o básico, eles já seriam um time que eles iam concorrer a todos os títulos da mesma forma. O Aspas, ele não é substituível, tipo, eles não buscaram um jogador para substituir o Aspas e eles queriam flexibilidade. Então, acho que o QCK foi mais do que um acerto nesse sentido. E é isso, tipo, eu entendo as dúvidas que são geradas. Eu acho que até por conta do tamanho da torcida sempre vai ter essas dúvidas, sempre vai ter, tipo, ah, mas e se o MWZ está jogando muito bem tiver esse aqui? Mas, no fim das contas, é a base que eles já estavam construindo, o Kaulanzinho e o Twiz evoluíram muito e, tipo, eles estão ainda melhores. Trouxe um cara aqui para complementar mais ainda o nível do time, no modo geral. Então, é isso. E sobre as surpresas, pô, tipo, vamos ver o que que o meta que está vindo, né, porque está rolando muita mudança, não se proporciona, mas a ideia, principalmente do meu trabalho, é sempre fazer o básico bem feito, então, é isso. Eles também comentaram sobre a Leviathan e toda a treta que rolou. Cara, chegou o momento da gente falar deles. A nossa Leviathan, que foi capaz de fazer uma das maiores crocodilagens já vistas nos últimos tempos, tá? Então, a nossa Leviathan que vem aí de Tex, o alemão, King, Mazino e aspas, e o NZR, né, a gente ainda não... Não, eu não vou... Já saiu? Mas beleza. Já saiu já. Então, a gente vai cravar? Vai cravar? E o Kohl, O Kohl, galera! Chegou! Chegou ele! Não tem como não imaginar que será ele, né? Depois de tudo que aconteceu, se a Leviathan anuncia outro cara sem ser o Kohl, eu acho que, mano, rola uma crise, pelo menos um jogador campeão mundial pra tentar estancar um pouco essa crise que rolou na equipe, né? Cara, olha só, galera, o caso Leviathan, mano, é uma parada que, tipo assim, não sei nem por onde começar, mano. A Leviathan, vamos lá, mano, eles começaram fazendo tudo muito bem, né? Teve a mudança, trouxeram aspas, coisa linda, veio o Tex também, tava se destacando, beleza, e aí teve todo aquele apelo. essa parte do Tex aí eu já tenho... Ah, beleza. Não, eu vou trazer isso também, deixa eu falar, calma aí, o Casagrande. Mano, aí, mano, os caras fizeram o seguinte, rapaziada, mano, olha só, o Tex é bom, certo? Porém, eu não sou a favor de, tipo assim, você mudar a linguagem inteira do time por causa de um cara só, beleza? Os caras vão falar inglês por causa de um cara, pô. A menos que... Não, se os caras trouxeram o Simple, mas, mano, os caras tão trazendo o Tex, certo, guys? Tipo assim, e o cara não é nem sentinela, o cara era duelista, o cara jogava de Raze, o cara fazia bombinha, agora o cara tá jogando de Killjoy, pô. E os caras tão falando inglês por causa desse cara. Mas beleza. Aí, mano, o ponto aqui, chave é, teve todo um apelo, certo? O público simpatizou com a Leviathan, isso é um fato, eu tô trazendo um fato aqui pra vocês, certo? O público simpatizou com a Leviathan, tipo assim, pô, beleza, a Leviathan, aspas, não sei o que, e gira a aspas pra lá e pra cá. Show de bola. Agora, mano, que rolou essa safadeza, eu abro meu Twitter, mano, é pau na Leviathan pra lá, e pau pra cá, e, mano, o aspas é refém, e não sei o que lá. Esse time aí, mano, na minha opinião, é uma bomba relógio, esses caras são, atualmente, exclusivamente, dependentes de bons resultados, tá ligado? Se esse time aí começar jogando mal, mano, o pau vai quebrar ali dentro, e o público vai ficar enchendo o saco, que a gente sabe que o público é chato, tá ligado? Vai dar merda. Mano, vai dar uma merda federal, o time já não tem mais clima, ah, não adianta falar, ah, tem clima assim, não sei o que, o Fermaga entrou na frente, entrou sim, bobo, vai lá, perde cinco seguidas aí, perde cinco seguidas, 0,5, com 100 mil reais de salário, que vocês vão ver, o clima bom, galera. Mas tem outro ponto também, cara, se os caras engatarem três vitórias ali, seguidas no Américas, mano, que crise que existe nesse time, né? Porque assim, por mais que a gente fique sentido, e eu falo especificamente, porque o NZR é meu amigo, mano, e tudo que aconteceu, acho que dentro da data de Natal, mano, da parada que era conversa de jogador, e não era a org de Modiral sabia disso, acho que era um cara que sabia, e tudo que foi falado, é um time que, mano, eu concordo com você, eu acho que entra bem impressionado, por conta dessa mudança que teve, né? Tipo, o aspas, mano, ele gostava muito do NZR, eu acho que isso ficou muito claro no statement que o aspas deu, né? No texto do aspas, ele fala que ele gostava muito do NZR, então, você perde um cara que, uma dupla muito próxima, né? De jogadores ali, mas, cara, eles são profissionais e têm contrato, né? Apesar de tudo, eles têm contrato a cumprir aí. Eu não sei o quanto, como você falou, eu acho que as derrotas, elas vão agravar muito mais do que a gente imagina, só que, mano, não dá pra dizer que não é um time bom, tá ligado, mano? Tipo assim, independente das atitudes dos jogadores, que seja o Mazino, o King, o Tex, o Goukert, lá o treinador, o pouco que a gente viu dessa Leviatã, ainda com o NZR, é um time muito bom, mano. É um time que errou muito pouco, é um time, é pouco tempo pra gente avaliar isso, mas me pareceu ser um time muito bem preparado pra gente colocar num patamar de falar, pô, os caras são favoritos a pelo menos disputar os mundiais, tá ligado? Então, tipo, acho que foi uma safadeza muito grande ter feito na data que foi, porque, mano, vamos ser sinceros aqui, amigos, nós estamos no cenário já há um bom tempo, isso que os caras fizeram, acontece quase sempre, sempre aconteceu, de jogadores do próprio time conversarem pra atirar um cara, tá ligado, mano? Sem a org saber e depois chegar na org e falar, mano, é isso aqui, o cara não tá. Isso sempre aconteceu no cenário, por exemplo, de CS, próprio de Valorant também, a não ser que quando tem uma coach staff muito ampla, muito grande, com uma org que de fato encara que o projeto é da org, e não dos jogadores, isso não acontece. Mas do jeito que aconteceu, foi zoado, porque pegou muito mal pros caras. E a estratégia agora da Leviathan, velho, é jogar toda a culpa na própria org, tá ligado, mano? Tanto que os próprios textos do Mazino, do King, é muito parecido um texto do outro, mano, eu não consigo enxergar, tem um pouco de verdade, óbvio, mano, dá desculpa pro NSR, mas, na minha opinião é, fizemos merda, os jogadores estão tomando hate, e eu não quero deixar isso acontecer. E aí a organização, o Fermado, a galera falou, vamos, pode postar aí que, mano, que a culpa é nossa, pra deixar as coisas passarem, porque é mais fácil lidar com org em hate do que com jogador, tá ligado? A org não tem psicológico, mano, o jogador tem. Então, tipo assim, eu acho que, pra Leviathan agora, é viver sobre esse, esse fantasma desse, desse episódio ruim que eles tiveram, e eles vão ter que mostrar isso aí no servidor, mano. Porque, se eles tiraram, tiraram o NSR, todo o problema do Natal, o Aspas gosta do NSR, fez a, o texto do Aspas deixa claro que ele, ele foi inocentado nesse rolê, não parecia aí que ele tava junto dos caras pra tirar o NSR, agora é só vencendo, irmão. Eles sabem que eles vão ter que vencer pra espantar essa crise. Pois é, galera, foi uma conversa praticamente de duas horas e meia, então fica difícil trazer todos os pontos que foram abordados. Mas, como sempre, recomendo que assistam o conteúdo original na íntegra. O VOD tá salvo no canal do Punk, e o link tá aparecendo aí na tela. E por falar no Punk, no passado ele se envolveu em uma polêmica pesada que repercute até os dias de hoje. E ele utilizou suas redes sociais pra falar de uma maneira aberta com seu público sobre o assunto, e ele falou o seguinte, abre aspas, Entendo a revolta de muitas pessoas comigo por conta do meu passado. Mais uma vez, peço desculpas aqui publicamente. E vou fazer isso quantas vezes for necessário. Gostaria de falar umas paradas aqui sobre quem é o Felipe hoje. Parece que as pessoas querem que eu abrace e continue com esse rótulo eternamente. Que eu não posso ter uma chance de mudar ou evoluir. E que a única solução é eu desistir de ter uma vida digna e continuar meu sonho. Diversas vezes pensei que pelo que eu fiz seria o fim da minha vida, e que eu não tinha razão pra viver ou acreditar. Sinceramente, poderia me esconder e nunca comentar isso. Como homem, alguns privilégios me permitem seguir. Por mais triste que seja falar isso. Mas eu não quero isso. Estou sem org e falar disso poderia me prejudicar nessa busca. Mas prefiro não me esconder e provar que eu realmente mudei. Mesmo que isso que signifique ficar aqui apanhando pra conscientizar outros caras e provar isso a todo mundo. Entendo esse comentário e todas as voltas contra mim. Mas eu não sei mais o que preciso fazer pra ter uma segunda chance. Por mais que eu nunca tenha recebido nada judicialmente, como forma de reparar fazem meses que eu dou pra casa de associação a assistência às mulheres, faço acompanhamento e hoje entendo tudo o que aconteceu. Obtive a ajuda médica pra passar por algo que parece que vocês não querem que eu saia desse título. Eu sinceramente tenho nojo dessa fase. Eu só queria pedir ajuda a vocês pra acreditarem que não sou mais essa pessoa. Sempre fui contra esse discurso clichê. Mas chegou no ponto que eu não sei mais o que fazer além pra ter o mínimo reparo disso tudo. Mas se isso é algo ruim, eu tô tentando mudar. Vocês querendo me colocar eternamente nesse posto não me ajudam. Eu não sou esse cara mais. Se tivesse qualquer outra coisa pra fazer pra reparar tudo isso e nunca ter acontecido, acreditem, eu faria. E tô fazendo tudo o que eu posso e vou continuar. Me esconder só provaria que concordo ou que estou fingindo. E não tô fazendo isso. Tem muitas coisas que eu orgulho de quem sou. E claramente, essa não é uma delas. Mas não vou desistir de ser uma pessoa melhor todos os dias e do meu sonho. Pois é galera, pronunciamento bem forte do punk. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários aquele abraço e até o próximo vídeo.